Olha, em Teresina, após se confirmar nos Jogos Paralímpicos, a piauiense Keila Barros narra a expectativa pelas disputas nas pistas que vêm por aí, em Paris. O sorriso largo e fácil de Keila Barros chega a contagiar. Paris é logo ali. O jeito leve de viver dessa garota é responsável direto pelo lugar que a piauiense está nos dias de hoje. Quer ver? Espia o relato da mãe de Keila sobre sua primeira corrida com premiação. A gente morava no interior, eu pedi pra ela, no interior de Olho d'Água, eu pedi pra ela ir comprar um frango. E ela saiu de bicicleta, foi comprar um frango. Quando ela chegou, eu já tinha aprontado o almoço. Ela chegou alegre, satisfeita com a caixa de bombom garoto. Aí eu perguntei, Keila, quem te deu essa caixa de bombom garoto? Ela disse, mãe, eu corri, tinha uma corrida de rua em Olho d'Água, e aí eu fui correr e ganhei em primeiro lugar. Ganhei 50 reais e ganhei essa caixa de bombom garoto. Lá na cidade de Água Branca, a filha da dona Maria José viu o atletismo cruzar o seu caminho por acaso. Mas a partir daquele momento, ela sabia que poderia chegar mais longe. E chegou. Keila hoje faz parte de uma lista seleta de atletas que irão disputar os Jogos Paralímpicos. E o próximo passo é subir ao pódio. O objetivo principal é estar no pódio, mas eu tenho que fazer um trabalho agora um pouco mais diferenciado, porque eu estou em condições de... porque todo atleta quer ouro, mas algumas coisas me atrapalham às vezes para conseguir atingir o que eu preciso. A última conquista foi no Japão. Há poucas semanas atrás, medalha de prata no Mundial Paralímpico de Atletismo, que a levou à principal conquista da carreira, os Jogos de Paris. Um alívio após seis meses duros na vida de qualquer atleta, cercado por lesões. Uma pessoa que treina todo dia e do nada não treina, eu fiquei com o meu psicológico muito abalado, eu não dormia. E também eu estava com medo de não ir para o Mundial, entendeu? Eu pensei em não ir porque eu fiquei tipo assim, se eu for e eu me machuco e eu não vou para os Jogos, porque o mais importante desse ano é os Jogos, né? Ela não nega. A ansiedade está enorme. Mas saber que além de representar o país, a cada passada que ela dá dentro das pistas, abre um caminho para os nomes que buscam crescer através do esporte, traz um fôlego e tanto. O esporte, ele agrega muito valor na minha vida e mudou a minha vida, mudou meus pensamentos, sabe? Ele muda tudo à nossa volta. Aí, os que estão começando agora, né? Que começar é muito difícil, né? Qualquer coisa, né? É muito difícil começar. Mas eu meio que eu estou abrindo um caminho para que não seja tão difícil assim, entendeu? Keila, boa sorte para você lá nas Paralimpíadas de Paris. A gente está na torcida por mais um medalha, por mais um pódio para você.